ZOMBI APOCALYPSE vou colocar agora aqui esse pequeno pedaço que ficou a faltar e já já voltamos para continuar e de facto começar com a construção da casa tá bom? mas já não falta muito, já não falta muito, falta só mais uma linha e uns pequenos detalhes em cima bem, aqui na frente, ao lembrar aqui é a frente, vocês vão ver aqui nesta marcação de 2 que nós colocamos colocar 2 aqui e 2 na frente agora deste lado aqui do lado direito, vocês vão colocar 1 do lado e 1 aqui para a frente colocam 1 na diagonal aqui nesta diagonal para a frente então vocês vão fazer aquele zig zag, vão ver aqui ó este zig zag aqui agora, tem ó aqui e aqui novamente continuam o zig zag e daqui sai uma fileira de 5 por 2 já tem 1 aqui 2, 3, 4 e 5 ok? temos aqui 5 fileiras com 2 de espessura e agora fazem mais uma vez uma fileira de 5 por 2 só que agora nesta diagonal aqui um pouquinho mais para dentro agora 2, 3, 4 e 5 mais uma vez tem buraco vocês fecham ali vão fechar aqui também e agora daqui vocês vão fazer o seguinte neste bloco aqui vocês vão colocar 1, 2 ok? 2 aqui 3 aqui para dentro e colocam aqui mais 1 e agora este espaço vocês fecham ali a pedra agora para aqui ó continuando vocês vão colocar 1, 2 e 1 na frente mais uma vez fecha este buraco aqui e colocam mais 2 blocos tá bom? agora aqui ó aqui vocês vão colocar mais 1 bloco e vão colocar aqui mais 1 bloco então vocês vão colocar aqui ó na diagonal aqui para trás vocês vão colocar 6 blocos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 colocam mais 1 aqui e 2 aqui é para ficar aqui 6 e esta linha com 3 aqui fecha não, 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 aqui vamos fazer o seguinte esta aqui ó vamos fechar aqui vamos ver aqui pelo lado de dentro vamos ver assim ó desta forma porque assim já fica mais um pequeno detalhe temos aqui uma pequena caidinha na montanha ok? quanto mais irregular para o torreno melhor ok? fica mais semelhante a uma montanha como que eu suponho que seja a ideia desta desta base da construção agora aqui nesta diagonal vocês podem colocar um bloco aqui para fechar 1, 2, 1, 2 assim desta forma vão fazer aqui na frente aquele quadrado de 2 por 2 colocando mais um bloco aqui e agora vocês vão fazer o seguinte colocam 3 blocos aqui desta forma estou a ver aqui 3 blocos desta forma na frente e vamos passar novamente aqui para a frente nós depois vamos fazer aqui umas marcações e juntamos aquela linha de 3 que nós acabamos de colocar bom, aqui atrás vocês vão fazer o seguinte 1, 2, 3 aqui esta pequena dobra vamos colocar 2 blocos na diagonal 2 blocos aqui na diagonal desta forma daqui sai mais 2 vão ver aqui assim ó desta forma sai mais 2 assim e agora é só juntar a esta linha estão a ver? a montanha já está a começar a aparecer mais uma vez vocês vão texturizar e depois voltam para continuar bom, daqui nós vamos fazer o seguinte esta última linha ok? esta que nós vamos fazer será a última linha vocês vão colocar 1, 2, 3 aqui então a ver desta forma colocamos 3 aqui fazemos um zig zag aqui atrás colocando 2 aqui e 2 aqui agora aqui na diagonal para trás colocamos 1 fazemos aqui ó a ver aqui esta dobra aqui e aqui na frente nós fazemos aqui uma espécie é uma espécie de um T agora aqui ó deste lado aqui ok? agora vamos voltar aqui à frente deste lado vocês vão colocar 2 blocos aqui vão colocar aqui na diagonal 1, 2 blocos e aqui do lado deste vocês vão colocar 3 desta forma também aqui para formar uma espécie de um L agora fazem novamente esse tipo de L olha só agora aqui meio invertido está vendo? fizemos um L assim agora fazemos um assim e agora 1 ok? colocamos 1 aqui 2 aqui colocamos meio que 2 aqui nesta diagonal ok? aqui continuando nesta diagonal colocamos agora 2 aqui nesta parte ou seja, ficou 1, 1, 2 2 agora colocamos 2 aqui atrás e é só juntar aqui com este T ok? vamos só juntar aqui para juntar aqui ó começam aqui atrás e juntam aqui com este T agora vocês podem fazer o seguinte esta parte aqui de fora vocês podem fechar com bloco ok? podem fechar aqui com o bloco esta parte aqui de fora que ficou exposta ok? vocês podem fechar vamos fechar aqui 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 em cima a montanha já é mais plana eu suponho que seja para conseguir caminhar um pouco melhor já direi eu vamos estamos quase quase a acabar ok? no próximo vídeo nós vamos começar com a construção bom, teoricamente já começamos mas bem, começamos aqui pela montanha e podem fechar também aqui ó nesta linha de cima bom, nesta linha que nós acabamos de erguer colocar aqui aqui vamos lá fechar colocar aqui e colocar aqui bom, já estamos aqui a montanha feia como eu falei basta agora vocês irem texturizando eu já posso até falar uma outra coisa que vocês podem fazer em off ok? já podem fazer mais uma coisa em off além da textura bom, se vocês forem olhar aqui deste lado tem aqui uma espécie de um caminho vamos ver aqui um caminho que é para vocês conseguirem subir e descer tranquilamente então vocês já podem fazer este caminho em off mas bem não tenho muito o que explicar ok? é simplesmente chegar aqui vou ver aqui ó deste lado vou ver aqui que tem este lado aqui um pouco mais plano é só chegar e ir colocando alguns algumas lajes de forma aleatória vão ver chegar aqui colocar aqui ir subindo não tem nada de complicar é só ir colocando aqui as lajes se for preciso vocês vão quebrar daqui a montanha para continuar aqui com o vosso caminho não tem nada de complicado é só que vão ver só fazer este caminho para ir subindo fazem este caminho da vossa forma usado lajes de andesite polido e de granite polido vocês vão fazer este caminho mais ou menos até aqui ok? não precisam de se juntar a esta esta linha um pouco mais elevada que tem aqui eles podem elevar o caminho só até chegarem a esta linha aqui então ver até chegarem esta segunda linha que está um pouco mais é que está uma linha abaixo desta aqui eles podem elevar o caminho só até aqui e colocando de forma meio que aleatória estas duas lajes ok? ok estamos de volta ok? já terminamos ok? já coloquei aquela pequena parte que eu cortei então vamos continuar bom continuar não vamos começar com a construção aqui da casa bom para construí-la vocês vão fazer o seguinte vocês vão vir aqui bem aqui ao meio esta pontinha aqui onde tem 3 blocos e vão colocar na frente duas linhas de lajes ok? com isto feito vocês vão fazer o seguinte aqui vocês vão quebrar 1 2 3 e 4 blocos seguindo esta linha aqui deste lado a mesma coisa e com o tronco de carvalho escuro tronco de carvalho escuro descascado vocês vão colocar aqui nesta linha que nós acabamos de tirar ok? agora nós vamos vir aqui ó vamos vir aqui ó nesta diagonal vamos quebrar aqui ó esta linha por aqui vamos quebrar esta linha aqui também com isto feito vocês vão pular 3 1, 2, 3 a quarta linha vocês quebram ok? quebram por aqui também e vão fazer o seguinte se aqui vão ter que colocar um total de 7 blocos ok? agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ok? vocês vão ter que meio que colocar as mesmas marcações aqui deste lado bom, deste lado basicamente vão levar vão levar até a linha que ficar este tronco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui leva vamos ver leva aqui até esta mesma linha e com isto feito vocês vão fazer o seguinte aqui ó nesta parte vocês vão colocar um tronco aqui um tronco aqui meio que do lado de fora vão fazer aqui e aqui também e com isto feito nós vamos fazer o seguinte podemos tirar aqui o bloco escrito vamos tirar este bloco aqui e trocar isto só vai ser preciso colocar ali um bloco de pedra vamos pegar aqui na terra a cota novamente vamos pegar aqui na terra a cota bom, nós já já vamos utilizá-la aqui ó vocês vão colocar 3 lajes de pinheiro estão a ver? nesta linha aqui onde tem estes troncos para fora vão colocar 3 lajes aqui também e agora este interior estão a ver aqui o interior é um enxete estes 2 blocos aqui ok? estas 2 linhas vocês não tiram mas a partir daqui vocês vão substituir todo este interior pela terra cota ok? vamos substituir tudo isto aqui pela terra cota assim colocar 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 aqui vamos colocar aqui só colocar aqui vou preencher isto aqui rápido quando estamos quase e bom terminamos esta é meio que a base para a construção vocês agora vão fazer o seguinte deste lado aqui vocês com a cerca de pinheiro neste bloco vocês levam até basicamente bom basicamente colocam aqui apenas uma cerca e nesta aqui da frente vocês podem levá-la até ao chão ok? bom e na cerca que está um pouco mais de quadra deixe-me só fazer o seguinte nós vamos precisar aqui de espaço vamos precisar de espaço para pegar aqui no lampião e no muro de pedregulho de ardósia nós vamos precisar dele também já já bom neste bloco não tem apenas uma cerca vocês colocam um lampião na cerca ok? deste lado vocês vão fazer o seguinte aqui ó coloco um cerca aqui e coloco agora aqui atrás cerca e lampião desta forma e nestes aqui é basicamente nestes dois blocos que vocês vão colocar só que nestes dois aqui atrás ou seja nestes dois aqui da frente foram cerca nestes dois aqui atrás vocês vão simplesmente colocar pedregulho de ardósia ok? muro de pedregulhos de ardósia tá? peço desculpa muro de pedregulhos de ardósia agora que toda a base da caça já está feita e é só começar a levantá-la ok? bom vamos começar por fazer o seguinte vamos vir aqui ó nestas partes aqui ó vamos colocar um tronco virado para cima ok? aqui nestas pontas vão colocar estão a ver que eu tenho este bloco de terra cota meio que na diagonal vocês vão colocar aqui tá bem? seguindo esta linha ou seja, vão colocar aqui também opa papapá agora que eu percebi que tinha um logo errado vão ter algo errado aqui vamos tirar estas certas aqui em baixo vamos ter que corrigir aqui algo que eu coloquei no lugar errado vamos tirar aqui bom é bem simples ok? tudo o que eles tinham que fazer é o seguinte vamos vir aqui neste tronco do meio pula 3 e coloca bloco aqui também deste lado a mesma coisa e agora o que nós temos que fazer é meio retirar isto e bom recolocar no lugar onde deveria estar é basicamente assim vamos ver? é assim que deveria estar esta linha aqui e vocês vão trocar vamos colocar ali para drogulho ali vocês vão trocar pela laje de pinheiro laje de pinheiro vamos colocar aqui a base de colocar o meu basicamente tem que ser assim ó 3 3 3 ok? é esse o espaço que a casa ocupa vamos colocar aqui 1 e 2 esta também é aqui vocês vão trocar pela laje bom e para bom para ser possível ver esses detalhes com cerca dos murs vocês podem vir aqui e ir quebrando aqui ó assim alguns blocos de forma aleatória agora aqui é assim alguns blocos de forma um pouco mais aleatória e reconstituir meio que aqui um padrão só que um pouco mais para baixo vão ver? colocar aqui assim ó um pouco mais de forma aleatória ok? aqui é aqui uma base fica mais fácil assim nós colocamos aqui uma base bom e colocar vão ver aqui as pedras um pouco mais para baixo vão ver? é só tem que refazer aqui um padrão só que um pouco mais para baixo vamos colocar aqui colocar aqui colocar aqui assim vou colocar uma outra pedra aqui vão ver? deixando isto aqui um pouco mais quebrado assim de forma um pouco mais é um pouco mais bagunçado vamos chamar assim que é para ter espaço para colocar aqueles apoios deste lado deste lado não há muita necessidade ok? como eu falei a montanha não está igual ok? não está igual porque não tem como ficar igual é impossível mas vocês podem ser o seguinte aqui honestamente quebram aqui podem colocar aqui assim só para refazer aqui um padrão uma outra que é para esta cerca aqui e ir até mais lá para baixo e é basicamente com esses remendos feitos nós só conseguimos colocar as cercas e o muro de Ardósia mas é é aquilo que eu falei uma montanha não tem como ficar 100% igual é normal que estes suportes aqui também não estejam iguais à construção original do Orion é a coisa mais natural do mundo que literalmente copiar uma montanha do nada é impossível quase bom mas agora que já temos esses 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 arranjos nós vamos fazer o seguinte aqui ó onde seria uma espécie de uma não sei como chamar isto daqui uma barata uma sacada vamos fazer o seguinte dois troncos aqui duas cercas de carvalho escuro e dois blocos aqui atrás e agora aqui mais uma vez temos que consertar vamos colocar mais um bloco aqui tirei este coloca mais uma cerca aqui tirei esta coloca mais um bloco aqui agora sim está tudo consertado agora novamente com a laje de pingueiro vocês vão colocar aqui ó desta forma então vem meio que fazendo aqui um quadrado 3x3 deixando apenas este espaço aqui sem nada porque ali vai um barril agora que nós já fizemos esta base vamos só levantar isto daqui nas alturas corretas vocês vão colocar que entrou que caralho escuro agora não tem estes dois vocês vão colocar mais quatro que é para ficar um total de cinco estão vendo? e estas quatro aqui são os únicos que vocês não vão levantar todos os outros vocês vão levantar até ficar com cinco de altura ok? vão levantar até ficar com cinco de altura todos eles ok? todos eles aqui 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 com isso feito vocês vão colocar aqui e aqui vão colocar aqui e aqui e estes vocês colocam um de cada lado assim aqui e aqui então vamos chamar de armação no primeiro andar ela já está feita mas nós vamos continuar agora num próximo vídeo não se esqueçam só de continuar este caminho mais ou menos até esta área aqui ok? que é para vocês conseguirem subir tranquilamente e depois terem o vosso acesso a casa ok? mas então é isso e eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e... chau! tchau!